Acabamos de sair de Vitória, hoje a gente está indo subindo há poucos dias já, caminho de volta para casa e recebemos várias dicas, então a gente resolveu passar aqui em Guarapari para dar uma olhadinha como é a praia, mas a gente não vai se hospedar aqui, a praia é muito bonita também, as águas são bem calmas, com certeza vale também a pena passar uns dias aqui quem tiver mais tempo. Estamos continuando aqui a nossa viagem de Vitória até Gusos pelo litoral, a gente pega um trecho da BR-101 que não é duplicado, mas em diversos trechos tem parte duplicada que sempre dá uma afogada nos caminhões, então está sendo bem tranquilo, a viagem não está sendo tão lenta e está correndo tudo bem, e tem vários, as paisagens também são bem bonitas. Acabamos de sair aqui do segundo pedágio, então vindo de Vitória, Vitória teve um que custou R$ 9,40, esse é o segundo que custou R$ 3,50, até agora foram dois pedágios. Fizemos uma nova parada aqui em Cachoeira do Itapemirim, e a gente parou aqui num posto para fazer um xixi rapidinho, e aconteceu que na verdade é um posto bem legal, é que ele tem o apelido de Shangri lá, e a gente acabou até comendo aqui porque tem um restaurante bem bom, uma lanchonete bem limpinha também, e está afim de parar, abastecer e tomar um café, enfim, até almoçar, vale a pena, tá? Estamos aqui na região de Mimoso do Sul e passamos pelo terceiro pedágio, o valor é R$ 1,90. Estamos chegando aqui no quarto pedágio da viagem, é o primeiro já no estado do Rio de Janeiro, e o valor dele é R$ 6,00. Depois que a gente passou a fronteira, chegou ao estado do Rio de Janeiro, o trecho ficou bem mais lento, tem bem mais movimento, então tem que ser tudo com muita calma e cautela, porque tem que ter paciência. Nós saímos agora do perímetro urbano da cidade de Campos de Goitacazes, e foi bem, bem devagar, assim, a gente andou a 20, 30 km por hora. Aí depois que a gente saiu, a gente começou agora nessa rodovia dupla, então agora a gente está conseguindo andar bastante, e a gente está torcendo aqui para que não acabe logo, porque a gente não conhece, então a gente não sabe se logo em seguida já termina ou vai ser um trecho maior. Segundo pedágio no estado do Rio, e o sexto da viagem, o valor é R$ 6,00 também. O sonho acabou, a gente começa a buscar simples. Acabamos de sair agora aqui da rodovia da BR-101, e a gente está indo agora em direção a Búzios, pela rodovia Serra Mar, que é a RJ-162. Então, saímos da R$ 101,00 e a gente está só a 57 km do nosso destino, mas o tempo aqui está dando 1 hora e 40, provavelmente vai ser bem, com certeza vai ser bem lento, olha só como é que é, provavelmente são estradinhas assim até chegar lá. Já estamos aqui em Rio das Ostras, e agora a gente pegou a beira-mar, e vai ficar aqui até chegar lá em Armação de Búzios, que são 40 km. Essa é a rua do nosso hotel. Chegamos em Búzios. Música